Buenas. Ano passado, 2022, comemorou-se os 80 anos de pessoas muito importantes na nossa música brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Paulinho da Viola. Esse ano seguimos, talvez sem tanto barulho, mas esse ano, agora no final de agosto, completa 80 anos, o grande, o enorme Edu Lobo, um dos maiores compositores da música brasileira, um grande conhecedor, estudioso, arranjador, violonista, cantor, pioneiro, ele se diz pioneiro porque não tem formação de pianista, um sujeito que estourou ali nos festivais da década de 60, com Ponteio, com Arrastão, defendido pela Elis Regina, parceria dele com Vinícius de Moraes, um sujeito que teve uma popularidade imensa até 1968, 69, quando ele partiu para os Estados Unidos. Ele tomou a decisão de ir para os Estados Unidos estudar regência. E ele passou dois anos lá. Quando ele voltou, o cenário tinha mudado, nós tínhamos já, a Tropicália já tinha encerrado, a ditadura militar estava no seu ápice, enfim, houve uma chacoalhada geral. E ele seguiu atuando desde lá, mas ele não conseguiu manter a popularidade que ele tinha lá na década de 60. Mas mesmo assim, ele produziu, ele compôs dezenas de canções com parcerias de gente muito importante, como Capinã, Paulo César Pinheiro, Torquato Neto, Aldir Blanc, Ronaldo Bastos. E, sobretudo, mais que todos, com Chico Buarque. Com Chico Buarque, ele compôs várias trilhas de teatro, de cinema, de espetáculos de dança. Então, o grande circo místico, por exemplo, é toda dele, do Chico Buarque. O cambaio é toda dele, do Chico Buarque. E fora canções que não estão necessariamente vinculadas a algum espetáculo, a algum trabalho. E eu queria compartilhar com vocês uma parceria do Edu com o Chico, que eu adoro. É um blues muito bem humorado, muito bem humorado. Uma letra do Chico muito bem humorada, que é o Bancarrota Blues. Em que um sujeito que está falido, que outrora teve a sua nobreza, que outrora teve as suas posses, está, então, utilizando a canção para oferecer as suas posses para a venda. Então, o Chico, até nos shows em que o Chico executa essa música, acompanhado da sua banda, tem um momento muito divertido. E, normalmente, é nessa canção que o Chico aproveita para apresentar a banda. Então, lá pelas tantas, depois de apresentar um por um, ele tem um discurso bonito, dizendo que é um privilégio para ele estar no palco acompanhado desses grandes músicos, dos maiores músicos da música do Brasil, e que ele não abre mão de maneira nenhuma. Mas posso vender. Quem vai arrematar? Que é o que diz a canção em vários momentos. E quem quiser se inscrever no canal, ativar as notificações, quem gosta desse tipo de assunto, pode acompanhar também os nossos programas Obras Comentadas, que a gente tem uma vez por mês, entrevistando algum artista ou alguns artistas para apresentar algum álbum importante da música brasileira, com comentários dos artistas envolvidos. E quem quiser apoiar esse programa, que a gente realiza em parceria com o Centro Cultural 25 de Julho, está convidado a se inscrever aqui no site do Benfeitoria, o link está aqui na descrição do vídeo, para nos apoiar com valores espontâneos todo mês, para ajudar a sustentabilidade do programa. Sendo que quem contribui com valores a partir de R$ 50,00, recebe um link para participar de encontros mensais, que a gente realiza um domingo à noite por mês, pelo Zoom, para contar histórias de canções da música popular brasileira, de seus intérpretes e seus compositores. Tem sido bastante divertido. Quem quiser participar, está convidado a se inscrever no site do Benfeitoria. Vamos então com Bancarrota Blues, de Edu Lobo e Chico Buarque. Como grande parte do que Edu faz é uma música difícil, eu vou tentar tocar num andamento razoavelmente lento, que me permita errar o menos possível. Uma fazenda, um casarão, imensa varanda Da gelimunda, muito mamãe, pé de jacaranda Eu posso vender Quanto você dá Algum mosquito, chapéu de sol, bastante água fresca Tem surubim, tem isca, pranzol Mas nem tem que pescar Eu posso vender Quanto quer pagar O que eu tenho Eu devo a Deus Meu chão, meu céu, meu mar Os olhos do meu bem E os filhos meus Se alguém pensa que vai levar Eu posso vender Quanto vai pagar Os diamantes rolam no chão O ouro é poeira Muita mulher Muita mulher Pra passar sabão Papou lá pra cheirar Eu posso vender Quanto vai pagar Negros Negros quimbundos Pra variar Diversos açoites Doces mundos Pra nhonho sonhar A sombra Dos oites Eu posso vender Eu posso vender O que é que você diz Sou feliz E devo a Deus Meu é bem Tropical Orgulho Orgulho dos meus pais E dos filhos meus Ninguém me tira Nem por mal Mas posso vender Deixa algum sinal Deixa algum sinal Orgulho dos meus pais Sagrā or De Narrada Gente Desculpa